salve moçada youtube symfony real na área com o sexto episódio da nossa série da nossa saga no game reis bom vamos lá então já foi o xerife black aqui eu tenho que atrás do caprino e pra ir atrás do caprino caprino é um carro muito boladão que a gente vai ganhar aqui em island beleza vamos lá ó bem aqui nós temos uma oportunidade de ganhar grana olha só estando e é como se fosse os correios de westland entendeu a gente tem as correspondências os cdx olha lá muito de cátio lá atrás a gente quer suas coisas quando eles querem suas coisas certo? mas você faz a entrega no tempo e eu vou te pagar bem, esquece o tempo e, desculpe, você não tem nada é chamado stanley express, não stanley almost express vamos lá então vamos ao que é o mais difícil porra é incrível que aqui nós vamos descobrir todos os lugares dessa primeira parte do jogo né temos que ser rápidos, cara temos que ser rápidos, cara bem rápidos esse mini game aqui é você chegar naqueles pontos vermelhos, olha lá, bem ali ó dentro do tempo determinado, ele te dá 3 minutos né, é a parte mais difícil e tal, depois de pá vamos lá e já me chamaram no zap de montar, obviamente que eu não vou olhar agora temos que ser ligeiros, temos que ser muito rápidos porque o tempo o tempo está contra agente abertato bora lá, mais um ponto hein deixa esse mito carregar, cara essa passagem vale 200 contos hein já sei o que é que eu vou fazer com o dinheiro dessa missão tem mais bandidos ali que eu sei né olha só olha só olha só olha só o segundo é por baixo o que será que tem por baixo o que será que tem por baixo? ah, no Cavasir mais tarde vamos vir aqui hein Stanley Almos Express Stanley Almos Express temos só 1,24 temos só 1,24 galera hum eu vou subir agora aqui era para eu ter feito isso depois né de nós termos os conhecidos explorados todos os territórios de Whistland mas não dá em nada, a gente pode fazer agora mesmo porque já que nós não estamos vendendo nada do que pegamos nas células né de tinta de de bagulhos que a gente pega então tem cara vim aqui ó pô, muito foda cara vim aqui ó falta o último hein atenção vinte e sete segundos e o corredor tá pincão no corpo chegada mesmo chegada vai moleque vai moleque vai ganhar vai ganhar vai ganhar vai ganhar ganhou duzentos conto aqui é direção ofensiva velho hum vamo lá mais uma vez mais uma vez vamo lá mais uma vez vamo lá agora agora é um pouco mais fácil né aquela que a gente é que nós fizemos agora foi o hard isso aqui é o normal Olha só São só 4 pontos Aquilo era 6 pontos 18 foguetes Em breve vai ter a missão da cura Esse local que acabamos de passar Vamos voltar Bandit posta Esse aqui seria o emprego perfeito Pra quem gosta de correr Pra quem gosta de muita velocidade O maciço também aqui É você não deixar o tubo Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Não, aí você... Aí você não é pra faro de nada 33 segundos Será que a gente consegue? Eu até sei onde é o outro ponto Deixa eu até o tubo carregar Ó, eu até sei, cara É lá no Ghost Hideout Lá na casa do caralho Lá no fim do mapa Lá no fim do mapa Eu tenho mais paquetes que precisam de entrega Notem que eu fiz De trás pra frente, né Do mais difícil para o mais fácil Porque assim a gente vai logo se livrando Das tarefas difíceis E vai logo pegando As coisas mais fáceis pra gente Se bem que O normal acabou sendo Mais difícil do que o hard Por causa daqueles caras Que me atrapalharam Tem caras aqui Que eu sei Não buga não O carro, pelo amor de Deus Vamos lá Muito a pouco, hein Tá, antes da gente fazer a missão do The Rear de Norte Pronto, acabou Não tem mais nenhum aqui, né Vamos prosseguir Hello Quantos dólares nós temos? 656 Bom Dá pra gente fazer agora Uma coisa bem importante Aqui nesse jogo No qual eu vou explicar agora pra vocês Eu tenho algumas das minhas seleções Eu tenho algumas das minhas Preste bem atenção Você tá vendo isso bem aqui, ó Fat Mamas Schematic Ok Depois a gente compra isso Pop Rocket Systematic Schematic Isso é muito importante A gente também tem que comprar Sentry Bolt Schematic Sentry Bolt Schematic É isso que nós vamos comprar E por que que a gente vai comprar isso? Porque Lá na frente vai ter missões difíceis Bom, tá faltando aqui o Orange Pack Eu vou comprar 5 Lá na frente vai ter missões difíceis Que Starter Deck Nós vamos precisar Desses Sentry Bolt Sentry Bolt Eu vou já mostrar o que é Aqui, ó Essa Aranha Mecânica Né Aqui, ó Essa bichinha aqui Ela atira no cara Ela pula em cima do cara Dilacera o cara Atrapalha E tira a atenção bastante Né Você pode usar até duas Em combate Então isso é muito útil Quando você tá Vamos supor Rudeado de inimigos E os caras estão fortemente armados Ou você quer chamar a atenção deles Pra outro lugar Vamos pra missão Chega de blá 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 O que o cara falou Que era pra mim fazer aqui É, vou construir tudo isso aqui logo Olha só Notem que o Sentry Bolt Schematic Tá aqui E estamos construindo Estamos construindo Estamos construindo Cropino needed Ah, vou ter que falar com o Jack Wicks Depois eu vou mostrar como é que funciona a Sentry Bolt É, agora não Vai ter uma Seller lá na frente Eu dou uma pequena spoiler aqui Vai ter uma Seller lá na frente Que vai ser muito necessário A Sentry Bolt Atenção, o evento Sponsorado do Dusty 8 está aberto Sempre nosso favorito local Você procura um melhor set de wheels? Então o evento Sponsorado do Dusty 8 é apenas o que você precisa Esse evento dá nossos líderes locais A chance de mostrar o que eles têm para vender Uma pequena promoção Mixada com toda aquela velocidade e a mayhem Win-win, como eu digo Os melhores racistas ganham os melhores carros Você quer uma corrida? Você vai precisar de um sponsor Ah, aqui é o cara que trabalha aquele show Que me faz TV Ou algo assim Você pode encontrar o seu pequeno Shack of Horrors Que vai estar lá no estúdio Bom, pode ver como é que estão as balas aqui 12 aqui 300 aqui 542 20 76 Bora comprar mais Vai ser muito necessário isso Necessário demais Pense Pense Uma parte um pouco chata Lá no final Eu sempre gosto de estar com Mais 100 de balas Como ainda não posso ter o Pop Rocket Schematic Aquele é 523 doletas Não posso Na volta eu posso Então vamos se virar com o que a gente tem Em mãos Já temos a Sentry Bolt Podemos usar ela inclusive Nessa missão Vamos lá Christeland Christeland Hum Vai ter um pequeno combate aqui agora Ai Ai Só mais um Só mais um Beleza De cara com o papai Eu quase me lasco Não Isso não é o de brincar com a poeira Meu filho Bom Vamos fazer agora Uma das missões Mais Bacanas E mais gostosas Desse game Muito bacana mesmo Muito legal É o Mutante Best TV É tipo um show de horrores Com mutantes Onde você mata os mutantes Ou você morre pra eles Entendeu E quem comanda É o Gordelice Aqui O Jack Stiles Um novo face Um novo corpo Oh Estou muito feliz Deve ter que ver Eu tenho que pensar Você precisa de um sponsor Great Muito bom Nós somos simpáticos Você quer um sponsor E eu preciso de um contesto O jogo é fácil Você entra na minha pequena arena E o jogo começa O jogo é simples Matar ou ser matado Você faz isso Matar ou ser morto E você terá seu sponsor A melhor sponsor No Wasteland Você está pronto? Excelente Põe um bom show E eu vou colocar em reruns Por anos Pois é E o que me passa Aqui em Westland Um lugar inóspito Cheio de mutantes Mas esse cara consegue Controlar os mutantes E colocá-los dentro de uma arena Para usar a hora Que ele quiser Esse cara é foda Ah tá Assustou muito Pois é Ele fala pra caralho É assim mesmo Aliás É uma das coisas Que eu acho muito bacana Nesse game Só que ao mesmo tempo Se torna um pouco Infadônio Essas falas longas E tal Que contam coisas Tudo quanto Desconectas Que andam em círculos Entendeu Mas é isso Olha Pra você começar A arena Basta você ficar No meio Dessa caveira Aqui Pois é E vai começar Economize As wingsticks Se não vai precisar Dele Nossa Quase que eu morro Tem mais Tem mais Nossa Não sei Parece ser cada vez Bom Também aqui É no Nightmare Aliás Ultra Nightmare Então o normal É ser Difícil Vamos mudar aqui De arma um pouquinho Economizar A palavra Acho Tem mais 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 Eu vou pegar a mão caindo, a mão toca nesse macaquinho Ai, ai Agora vem uma coisa que eu nunca consegui fazer aqui nesse giro. É esse bingo do demônio aí que tem que colocar as três caveiras certas, entendeu? Eu nunca consegui acertar a quantia, o que eu conseguir agora vai ser um achado histórico. Olha aí, caveira é morte, dinheiro é dinheiro. Ah, olha aí, me agoniê aí. Me agoniê aí, cara. Me agoniê, já cheguei bem perto. Enfim, não vai ser a primeira vez que a gente vai fazer essa best TV Arena aqui. Então, fique tranquilo que vai ter mais tentativas, né? Olha aí. Cuidado com os espinhos no chão, cara. Quando o vermelho aponta é porque eles vão puxar, né? Olha aí. Só um lor bem preocupado. Acabou? Acabou? Acabou, acabou. Aí. Ah, agora vem para baixo. Vamos se preparar para morrer agora, cara. Haha, bicho lindo. Um. 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 Olha aí, tá dizendo? Tipo, imprensou, cara, na parede Matei ele no choque 751 dólares Essa ação, gastei muito dos meus Fat Boys Mais um cartão Da nossa coleção Olha nós aí, cara Tente até tirar um print 43% do dia que é esse Já fui melhor Eu consegui em torno de 75% Mas enfim, dá pro gasto Bravo, bravo O melhor contestante deste mês Aqui está a sua letra de espontáculo Boa sorte na corrida Mas agora, antes de ir Quer começar em outro episódio? Eu tenho grandes preços de dinheiro É, depois a gente faz Essa missão de novo, né? Se a gente quiser É, assim Estamos sem grana É só vir aqui no Jack Week Jack Stiles E fazer A Mutante Best TV Arena E você pega em dinheiro Tem que sobreviver, claro, né? Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Pô, beleza Mais 135 pila Estrategicamente conquistadas Isso eu juro que eu deixei os dois Na frente, né? Vou poder pegar de cara Retaguarda, né, cara? Enfim, os Anos de estratégia em combate Me deram esse Triunfo Bom, agora vamos às compras Aqui pra gente fazer a missão A gente vai ter que ter Algumas coisinhas a mais Entendeu? Já temos o Sentry Bolt Que é algo muito importante Vai ter lá na frente O Um outro item Né? Ó, temos 1150 pilas Dá pra gente comprar Muita coisa aqui Vamos lá, vamos comprar A gente podia até Fazer a missão Antes de acumular dinheiro Mas é bom a gente comprar logo Aqui você vai dar uma Um upgrade Na sua roupa Eu não gosto de comprar isso Gosto de zerar na cara e na coragem Tá Agora vamos comprar os itens aqui Fat Mama Schematic Pop Rockers Schematic Wingstick Schematic Isso é muito importante também Sentry Turret Eu não uso isso Explosive Pack Vamos comprar 10 Não Não devo comprar Só 8 Bom Já estamos sangrando de novo O que você está fazendo business Né? Symphony Hell é uma máquina De fazer dinheiro É uma máquina de gastar Cara Mas é por um bom motivo É pra manter a sobrevivência Em dias Né? Faz um minigame Que é rapidola Toma Chega Chega Já que nós compramos o Wingstick Systematic Eu sempre chamo errado Aqui é o Wingstick Pop Rocket Pop Rocket é muito importante Eu até me arrisco já fazer a Cellware Já, já, daqui a pouco com ele Ó Muito louco Tá ok Center Boat Wingstick 9 Tá ok Book Grinder Deu um zoom Deixa eu comprar bala pra 12 agora Olá Olá Aí Ele te manda pra um Um evento especial Pro Dust8 Sponship Né, você foi lá com o Jack Stiles Fez o Mutante Best TV Te deu um certificado E você vai agora fazer A corrida Com o Carro do Jack Wicks Do Mutante Best TV Esse carro tem uma grande Procaridade Fez bem aqui Que atração Isso é um carro rápido Tá parado É um carro que tem uma arma Uma risada maléfica Que você destrói seus inimigos Com um escudo De energia Que dá uma risada Pô, pô Pô É, welcome to the picture Já pensou isso No meu corrido de verdade O que vocês fazem aqui, cara? Muito fácil Muito fácil Nossa, quase é caindo Ganhar não, filho Ganhei um carro O Coprino Pronto Já fizemos a missão Do Coprino Galera, é o seguinte Esse game aqui Ele Eu acho que Seis episódios Deu pra gente perceber isso Não é aquele game Que você vai Só andando e atirando Tem Toda uma parte De gestão Nele De como você Ganha Os seus itens E de como você gasta E tem um monte De easter eggs De minhas easter eggs De maneira De se conseguir dinheiro De maneira De se gastar dinheiro Entendeu? É Não é só andar E atirar Feito um louco Tem que saber Administrar o que você tem Aqui no jogo Seus itens Seus munições Seus esquemas Né? Bora ver aqui Bom, agora a gente pode fazer A missão Ah, tem que voltar O xerife black Ele vai dar uma missão Pra gente Cárdia O Collector Caprino Vai fazer morrer bastante Mas vamos lá fazer a missão Pra gente ganhar uma graninha depois Você bem que pode vender os itens Que você conquista, mas Lá na frente você vai precisar muito de dinheiro Mais do que aqui Olha o copinho, muito boladão Muito boladão Vamos lá Sessenta e quatro Tiro de botega aqui Tiro de botega aqui Ah, eu tenho que pegar o dinheiro com uma Cego, né? Dois carros que eu destruí Nossa, que caro! Que é você, maldito? Aparece Oh, moleza Oh, moleza, hein Isso aí, tem 25 reais Oi A missão aqui é moleza Né É só você chegar aqui, ó Esse caminho bem aqui Vamos entregar pra ele O que esse cara faz aqui, cara Sozinho, velho Oh, mais plantas pra gente vender Poxa, deram um emprego muito escroto, cara Vou ficar sozinho aqui no sol quente Nossa E aí, vamos colocar um pouco de diversão Nosso emprego aqui ou não? Ou agora não? Agora sim Vamos fazer mais uma série Oh, deixa eu me ver A entrada é aqui Esse é o meu carro Bem aqui Quando eu voltar, né 202 AR, cara Naíl, bora do naíl Fazer mais uma sériezinha Talvez a gente faça outra A outra é muito difícil Um, deixa eu me ver Essa ateadura de pregos tem pouca folha de fogo A gente tem pouco poder de fogo Não é tão boa assim quanto parece É muito bom quando a wingstick bate e volta e você não tem que comprar outro O que? O que? Apirei cara Alguma coisa tem de errado aqui porque nunca tinha pego essa arma aqui nessa cell Bom, muito bem Não faz mal Vai ver se eu passei por cima o tempo todo Tanto uso que a gente Vamos lá F5 vem aqui para salvar Vamos ver o carro já está Não deu certo eu queria fazer As tentativas não faltaram Quero que foi Vamos laura Tem de evitar Nosso telha aqui olha É melhor Portanto joga Se tivesse um armorer straw, eu ficaria naquela missão, eu não entendo. Fizemos mais uma server, mais uma para a nossa coleção, 69 de dano aqui no nosso carro. Vamos voltar para o Sheriff Black e contar para ele o sucesso da nossa missão, que foi reabastecer o nosso mano lá. 1,175 dólares. Ele vai dar uma missão. Foda. Ok. Vamos dar uma missão aí. Com certeza. 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 O que está faltando aqui. É isso. Bom. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham curtido o próximo. Espero que tenham curtido esse episódio aí. Mais esse episódio da nossa saga no Game Rage. A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Forte abraço. E esse, com certeza, é o jogo pós-apocalíptico preferido do Symphony Hell. Fui. Valeu. Fui. Valeu. Tchau. Tchau.